Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Quase R, nunca conseguiu chegar nessa etapa e agora vamos trazer o MBR. Vamos trazer o MBR, sabe? Cadê os meninos? Lá vem eles. Subindo ao palco pela primeira vez, aqui. O Taquinho já foi lá testar o gramado. O pessoal já vai a campo, todo mundo de amarelinha ali. Será que o Felps aí... Na verdade foi o Fer dessa vez, parece que estava ali de casacão hoje. E é hora de você me dizer quem está ganhando isso. Não é isso, mano? Beleza, não tacaram nada nele. Nego, esquece. Nego, esquece o Major. Nem Major, esquece a poca. Em Major, esquece. Opa, beleza! O pé, velho. Ai. Já é o segundo no pé, beleza! Varou, varou, ele atirou, não varou o outro. Que merda foi essa, mano? Jenga no bombe. Beleza! Mano, ele atirou no cara que... Mais um próximo round. O pessoal que vai participando com a gente é na hashtag MajorMSL, enquanto o Fallen participando no round e levando a cabeça do Janken. Você vai... um time para a base CT e aí fica na conta do Taco, fica na conta do Fê, estão presos dentro do Bombsite. Vão ser sanduichados agora. Vão ser sanduichados agora. Como que se defende? Taquinho vai mostrar pra vocês. Já levou o primeiro. Olha o Taco! Olha o Taco! Incrível! Caralho! Foi? Não foi? Foi pênalti. Caralho, mano! Eu tô vendo no replay que ele se jogou na caixa, mano. De cabeça, mano. Se jogou, mano. Se jogou, mano. Se jogou. No Insta Replay, ele acabou o pênalti, Apocão. Não tinha ninguém próximo dele, velho. Enganou até o Apoca, velho. Sim! ...se reposicionar um pouquinho mais e acaba desistindo um pouco da jogada. Legal ter aquele pezinho, né? Podia o Fallen estar ali no trufê e fazer um pezinho pra pegar o jogador do Bombsite, não tentar fazer isso, deixar essa bola ser plantada. E não tem porque também pedir. Agora é só calmamente trabalhar todo mundo junto, atrapelar o Elias, que vai ser agora pressionado com a flecha no primeiro. Elias tentou levar o Coldzera. Aqui não, rapaz. Aqui não, pistoleiro. 10x5. Fantástico, né? Primeiro tempo muito favorável pra equipe brasileira. Se não fosse alguns detalhes, né? O brasileiro poderia ter um resultado melhor. Mas acaba sendo um primeiro tempo muito favorável. Pica a sua mula! Vai embora daqui que esse Bombsite já é nosso. Plant também. E o MIBR vai confirmar o 14º round. Pois é, né? Uma kill de graça, né? Pra dar muita satisfação pro Feira ali. Pegou Guards Faction no meião, no meio da Smoke ali na... Os dois estavam procurando, né? Skills na Smoke, mas o Feira acabou sendo mais feliz. O Alem tá ali dando uma brincadinha. Tá invocando aqui um Deus, sei lá. Tá deixando, de repente, os jogadores se posicionarem pra tentar tirar os armamentos. Vamos atacar agora tentando segurar um pouquinho a passagem. Não acertar o primeiro spray. Vem a flecha pra tentar o combate. Coldzera e Fallen seguram ele. Agora, vamos ver. 19 segundos. É tempo de passar. É tempo de plantar. É tempo de comemorar. É tempo de gritar gol. É pra fechar o primeiro mapa. Olha o Guards Faction tentando buscar o tiro no escuro. Não viu ninguém. Fallenzão naquela posição de novo. No cantinho. Escondidinho. Feira na mesma. O Taku tá na posição do Feira agora. Vamos ver. O Guards Faction olhou. Não viu ninguém. O Taku brincou com os sentimentos dele. O tempo vai passando. A equipe do Guards Faction tem Defuse Kit. O Guards Faction procura levar nele de entrar. O Fallen não deixa passar pelo buraco. O Guards Faction espera o erro do Taku. O Taku vai levantar. O Taku não cai. E o Cold fecha a conta. Savou! O primeiro mapa é nosso! Não foi um 16x6 totalmente unilateral. A Renegades trouxe um bom jogo. Mas o MBR empreende. Agora se impõe ordem na casa o Fallen. O ZR vai segurar. A prova apenas um. Fallenzão queria entrar, mas o Molotov impede ele de ver passagem. Taku com 11. Feira com 4. Feira já foi. Feira encontrada eliminado. 40 segundos no final do round. O Cordazeira chega do bombeiro. Pode ser o grande diferencial do round que precisava do MBR. Saiu sem ninguém ver. Encontrou onde é. Meu Deus! Arrastada de mira! Arrasta para cima deles, Cordazeira! Se livra do adversário. Ponto do Brasil. Belíssimo o ponto. E tentou o Taku dominar a escada no respawn. Acaba encontrando o Joaquim. Jogador a menos para a equipe brasileira. Uma jogada bem agressiva, bem interessante. Enquanto o Cordazeira cai também. Sabe, quer adivinhar quantas entre kills a MBR tem nesse... Opa, olha só o Fallen pesca ali agora. O Jake fez já leva o ZR. Quantas entre kills tem a MBR nessa partida? Quatro. Exatamente. Então... São os quatro rounds que a brasileira tem. A grande diferença é você sair na frente. O Renegades tem uma estatística muito ruim de conseguir converter o round... Tem a galinha do Fallen para tentar atrapalhar um pouquinho. Olha, o dano considerável, mas o tiro acaba errando. E agora complicou um pouco a situação ali. Ele se movimenta bem. Faz o abate. Foge. Olha o movimentação do Fallen. É sempre o diferencial no mapa da Trem. Lá vem a pressão por cima dele. Ele tem a tempo. Ele mata mais um. Como? O tempo é o suficiente para garantir o round. É só não encontrar com o Fê. E o Fê pode ainda aparecer. Buscar um abate. Vai chegando ali. Vamos, Fergode! Ele conseguiu tirar mais uma arma, parece. Mas a gente não sabe exatamente. É. Não sabemos. Buscou ali uma eliminação que colocaria ali em maus lençóis a equipe da Renegades. Exatamente porque eliminação depois que o tempo do round acabou, né? Será que ele conseguiu? Saberemos em instantes. Olha aqui a balinha do GQM. Ficou cego de... Quatro. Vamos ver se esse vão mais além do que isso. Enfrentariam amanhã ou o Astrales Olímpico. É o próximo confronto. Você que está acompanhando com a gente, não sai daí que daqui a pouquinho tem Astrales contra ninjas em pijamas. Promete ser também uma partida absurda ser acompanhado. Olha o Coldzera. Vem pressão por cima dele. Não olhou! Não olhou! O Coldzera já castigou! Já levou três! Já vai ficando no chão! Fica! Fica no chão! Coldzera vai levando por um! Pra arrebentar! Pra aniquilar! Pra acabar com os sonhos australianos! É o Coldzera! É todo mundo deixando, ó! É todo mundo deixando, ó! Acabou a bala. Acabou a bala. É, deixaram falar. É seu, Coldzera. Busca o quinto, mas... Ele queria o Ace. Ele queria o Ace no mesmo pente, mas não precisa. Não precisa nada disso! Azedou um pouquinho pro Coldzera, mas pro Brasil tá muito tranquilo, sabe? Todo mundo comemora! Grita! Brilha! E é ponto! É vitória! É mais uma vez! MIBR em semifinal! Esse gol, hein? Esse Master Skerovitsa 2019! E olha só a estatística aqui! O melhor! O stack, no caso do Team Liquid com quatro jogadores. Já vem agitado no Ace de qualquer jeito. Twitch desistiu defender. É o que busca o primeiro. Ele levou o Naf. Mas tá marido no Team Mitro. Ele não consegue levar ninguém! O Enige buscar um! Serguei! Faz dupla bate! O Stewie chegou! Mas a pistola tá torta! É um a zero, hein? Tem uma sensação que ele não pode ficar exposto pra tantos ângulos. Tem que dominar um. Esquecer um pouquinho dos outros. O Palacios tá chegando o Serguei a qualquer instante. O Stewie pode surpreender agora. Já tem quatro. Vai pro chão! É a esperança que precisava! Leva o cara do Palacios também! Olha o Stewie se dando bem! Não tem nenhum a ninguém pela caveira pra contestá-lo! Ele se responde! Ele aparece! É o Stewie! O Ken! Que faz tudo! Só faltou fazer... Precampeonato! Speedrun de... Então, aí eles podem fazer final sábado ou domingo, tá ligado? Aí a gente tem que decidir. Ou eles podem fazer, tipo, uma semifinal na sexta, uma no sábado. Tá! Mas aí seria muito troll, tá ligado? Ah, mas e aí? Pra que eles fariam isso, tá ligado? Não tem motivo algum! Uma semifinal em cada dia e tal. Tipo... Não sei se valeu a pena o que eles fizeram. Beleza! E aí? Ah! Tá? Será? Eu não tô acreditando nisso não, mano! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Deu! 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 Caralho, mano! Caralho! Deu, mano! Puta que pariu, mano! Caralho, velho! Caralho! Eu falei que a Liquid sempre dá um jeito de entregar! Não falei? Contra 3! A passividade da equipe da ENCE nesse NIP é tão grande! Mas tão grande que tem sido uma passagem garantida pra Liquid em ponto round! Eles não tem controle! O que normalmente se faz quando você defende com 3 a 4 jogadores! Um! Tá tudo bem na área! Dois na biblioteca! Mas você tem alguém pelo ar! Vai chegando agora! Banana! Troca kills! Agora o Twitch faz um abate! E é um x1! Um x1 aqui! Não tem informação! Mas ele tem um HE! HE pode ser boa demais! Deu dano! Mas não finalizou o jogador! Agora tem a Molotov também! Essa Molotov vai forçar! O Alex vai se reposicionar! O Twitch acho que percebeu o posto do jogador! Vai ter smoke! Vai ter clique! Que tem tempo também o Twitch! Isso! Mas o Jornudoense não saiu acelerado por aqui! Esperou! Acreditou que não seria um desarme completo do Twitch! Deu mais um disparo! Clicou no C4! Agora sim! E olha o ângulo que ele encontrou pra desarmar! De cima da fonte! Impossível antecipar! Quinza! Inscreva-se!